Eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Eu voltei, cambada! Voltei, voltei, voltei! A voz do povo é a voz de Deus. Vocês pediram, essa com certeza não vai ser a última vez que vocês vão me ver aqui nesse canal agora. De vez em quando, mamãe vai me deixar vir aqui dar um oizinho. E o oi de hoje é na base da loucura, da insanidade completa. Eu não vou fazer o bordão de hoje, mamãe que vai falar da pipoca do miojo daqui a pouquinho. Mas sem querer roubar a frase dela, já vai preparando aí. Porque hoje a gente vai falar de uma mulher muito, muito, muito da louca. Clí, 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 alguma coisa assim. Mamãe vai falar, vai explicar pra vocês direitinho. Vamos lá, bora pro vídeo! Oi, cheguei! Você consegue acreditar que alguém consegue prever quando alguém vai partir dessa pra uma melhor? Porque essa mulher previa todas as vezes que os seus maridos iam falecer. Ela literalmente dizia o dia e a pessoa, de fato, sumiu! Mas enfim, gente, pra vocês entenderem essa história, eu preciso que vocês fiquem até o final do vídeo. Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, pega a sua pipoca, prepara o seu miojo e vamos pro vídeo. Otty Tilly Clímex nasceu em 1876 na Polônia. Só que novinha, quando ela ainda era um bebê, ela foi pros Estados Unidos e ficou lá em Chicago. No século XX, a cidade era dominada por poloneses e eles se concentravam na região de Near Northside. Só que eles não imaginavam que a Tilly ia acabar manchando a imagem da comunidade. A gente não tem muita informação de como é que era a infância dela, como é que ela foi criada. A gente só consegue ter algumas informações a partir de quando ela tinha 19 anos de idade, quando ela se casou com um cara chamado John, em 1895. Aparentemente, estava tudo normal, um casamento tranquilo, com seus altos e baixos. Normal, quase a porra da vida. Até que, em 1914, a Tilly começou a falar que o marido dela ia partir dessa pra uma melhora. Tudo começou com alguns sonhos. Ela falava pros vizinhos dela que um dia ela ia encontrar o marido dela, enfim, o cadáver do marido dela. E ela, de fato, encontrou. Ela previu até o dia. O mundo tava caótico nessa época. A primeira guerra com o John tava rolando e o John acabou falecendo. Só que o falecimento dele não teve nada a ver com a primeira guerra com o John. Acredita-se que ele teve uma curta doença e o coração dele acabou parando. Ele teve uma parada cardíaca. Naquela época, a tecnologia não era muito avançada, a medicina não era muito avançada. Então, eles não tinham muito, tipo, como saber o que aconteceu. A pessoa só... Não tava nessa pra uma melhora. Joseph... Não sei falar o nome dele. Começa com R, isso que importa. Que era vizinho dela, sempre teve uma quedinha pela Tilly. E assim que o ex-marido dela, o John, faleceu, eles acabaram assumindo o relacionamento deles. Um tempo depois que o relacionamento deles começou, o Joseph pediu um tempo. Ele falou, tipo, não quero mais, vamos dar um tempinho. Só que a Tilly ficou muito tranquila. Ela não parecia estar muito preocupada. Ela falou assim, não, tá tudo bem. Daqui a pouco ele vai falecer mesmo, ele já tá doente. E as pessoas estavam, tipo, ué, gente, mais um... Dito e feito. Depois de um tempo que ela falou que aquilo ia acontecer, essa previsão macabra, de fato, se concluiu. O segundo marido dela teve o mesmo fim que o primeiro. E o curioso é que foi, tipo assim, da mesma maneira e com um curto período de tempo. Na verdade, foi no mesmo ano. E esse marido dela deixou um seguro de vida de 2 mil dólares pra ela. Sendo o dobro do seu antecessor. Pouco tempo depois, a Tilly se casou mais uma vez com um cara chamado Frank. E na vizinhança, as pessoas já estavam falando que ela meio que atraía coisas ruins. Eles estavam, tipo, ela tem uma maldição dentro dela. Mal sabiam o que era... Enfim, sem spoiler. E a tão esperada época voltou. Mais uma vez, ela começou a sonhar e a achar que o marido dela ia falecer. E aconteceu o que todo mundo já esperava que ia acontecer. O marido acabou adoecendo dentro do apartamento. E passando dessa forma melhor, como seus outros maridos. O Frank também deixou um seguro pra ela. E ela também convenceu ele a deixar todos os bens dele com ela. Tipo, todos. E na época, ele era um homem rico. Ele tinha muitas posses. Então, ela se beneficiou bastante, digamos assim. Só que as previsões não pararam por aí. Ela começou a não só prever o falecimento dos maridos, mas como as pessoas da vizinhança também. E todo mundo começou a ficar meio com receio de ficar perto dela. Enfim. Com medo. Após o acerto do falecimento do terceiro marido, as pessoas começaram a ficar meio, tipo... O que que tá acontecendo com essa mulher? Certo um dia, andando pela vizinhança, ela tava conversando, assim, com os vizinhos. Até que ela fez uma previsão macabra. Ela falou que em uma das famílias ali da vizinhança, três pessoas iam acabar falecendo. E o mais louco é que ela acertou o dia que eles tinham passado essa pra uma melhor. Os três filhos daquela família acabaram, de fato, falecendo no dia que ela falou. E levantou mais suspeitas contra ela. E o mais louco que realmente deixou as pessoas mais desconfiadas foi que algumas semanas antes do falecimento deles, ela tinha tido uma briga com eles. O que, tipo, meio que fez as pessoas acreditarem que ela amaldiçoava as pessoas. Por que que ninguém, tipo, pensou que talvez ela estivesse fazendo alguma coisa? Não satisfeito, o quarto marido dela apareceu. Eu não entendo como as pessoas continuavam casando com ela, mesmo com os fins trágicos dos outros. E os vizinhos já estavam começando a comentar que é uma questão de tempo até esse marido ter o mesmo fim que os outros. Em 1921, o Joseph Klimek acabou tendo o mesmo fim trágico que os outros. E da mesma forma. E dessa vez, graças a Deus, os vizinhos começaram a entender que tinha alguma coisa errada. Tinha algum caroço nesse ângulo. Inclusive, apareceu um quinto marido. Por que Deus? Tadinho doento. Dessa vez foi a vez dele entrar pra família. Uh! O casamento foi feito, todo aquele processo de testamento foi feito. E a saúde dele tava intacta. Ele tava, ó, zero bala. Até que ele passou todos os beijos dele pra mulher, pra Chile. E é assim que ele passou do dia pra noite, ele começou a adoecer. Só que como ele já era dessa família, que já tinha perdido um parente querido, eles resolveram investigar. Eles levaram o cara, de fato, pro hospital. E aí que tudo começou a se resolver. Por quê? Quando eles fizeram os exames, eles viram que tinham resquícios de veneno dentro do corpo dele. E aí que tudo começou a fazer sentido. A polícia foi acionada e foi aberta uma investigação contra a Tinha. Logo depois disso, a polícia falou, Ok, tem alguma coisa errada. Vamos pegar os corpos desses três maridos que faleceram e ver o que aconteceu. Dito e feito, eles pegaram os corpos e viram que todos eles tiveram o mesmo fim trágico. No corpo do Frank, por exemplo, foi encontrada uma quantidade suficiente pra acabar com a vida de quatro homens adultos. Os vizinhos que estavam desconfiados viram que, na verdade, eles estavam certos. A Chile envenenou todos os ex-maridos dela. E o mais louco pra mim é que ela não tava sozinha. Ela tinha uma cúmplice. A prima dela tava junto com ela e era ela que conseguia o veneno pra acabar com a vida dos maridos. Todos que a Chile, de fato, previu que iam passar dessa pra uma melhor tiveram o mesmo fim trágico. Inclusive, um pobre cachorro. Ela envenenou um cachorro. O caso da Chile acabou indo pra imprensa. E, na verdade, ela não era só conhecida como uma serial killer. E sim, uma alta sacerdotisa de uma seita. A gente não sabe muito. A gente tentou pesquisar, mas não sabemos o que é. De uma coisa chamada Bluebeard Click. Algumas matérias até zoavam com o fato de que ainda tinham homens que tinham a coragem de casar com ela mesmo que tudo aquilo tinha acontecido. Um caso curioso é que as viúvas negras da época começavam a parar os seus trabalhos quando elas tinham mais ou menos uns 50 anos. E a Chile, curiosamente, começou quando ela tinha 49 anos. 30 anos depois do primeiro casamento. E ela só parou quando, de fato, foi condenada. Em 1923, ela foi condenada pelo envenenamento do marido Frank. E ela foi condenada à prisão perpétua. A condenação mais severa que uma mulher já teve lá no condado que ela vivia, que era o condado de Cook. Mas é isso, gente. Essa mulher realmente é muito, tipo, fora da caixinha. Ela fez umas coisas muito loucas. Me deixem também aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam aqui no canal. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui. Eu falei pra vocês que a mulher era muita louca. Completamente alterada. Agora, como é que é que ninguém percebeu que ela que tava dando chazinho de dormir pro marido? Não percebo. Não sei. Não sei. Deixa o seu like aí. Tá bom? Inscreve no canal. Inscreve no Fefe Vlogs. Inscreve no Flaca Vlogs. E é isso.